O tema é polêmico, andador infantil, usar ou não? Com a intenção de ajudar a criança a andar, encorajar a mobilidade e várias outras razões, os responsáveis oferecem um andador para os pequenos. Mas será que isso é bom? Quem vai conversar com a gente é a médica pediatra Karina Oiser Neves. Boa tarde, doutora Karina. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Só polêmica. Mas é importante, né, doutora Karina, até para esclarecer para os pais, mães responsáveis que estão em casa, usar ou não o andador? Não usar. Por quê? A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de andadores. Por quê, né? Porque o andador é um meio de... a criança pode ter muitos acidentes em casa. Por quê? A gente coloca um bebê de 8, 10 meses que não está preparado para andar ainda e ele pode se locomover em locais que não era para ele ainda estar se locomovendo. Por exemplo, uma sacada ou ele vai estar lá no andador e era para ele estar sentado ou tentando engatinhado. Aí ele já está em pé, pega coisas da cozinha, pega panela, coisas que ele não alcançaria ainda se ele estivesse sentadinho. Entendi. Sem contar, deixar aberta a porta, né? Se tiver uns degrauzinhos assim. Com certeza. Aí de andador ele via volador, né? Andador é uma importante causa de traumatismo crânio encefálico. Sério? Sim, e de alturas também, porque a criança está lá empolgada na sacada e... As vezes cai, já aconteceu casos na nossa cidade. Olha só! E cozinha, porque a criança fica mais altinha, né? Claro! Fica em pezinha, porque a natureza é perfeita, né? Então, assim, se a natureza da criança é para ela ter maturidade para andar com um ano, um ano e dois, é nessa época que ele tem que andar. Claro! Não é antes. Sim, até porque vai se aproximar, vai puxar o objeto. Sim, com certeza. Ou seja... Agora, a preocupação que eu sempre tive foi também com relação à estrutura física. Será que botar uma criança em pé, nessa idade ainda, igual a doutora disse, antes da época, não interfere ali na espinha dorsal, não sei, nos joelhos, né? Porque eu sou ignorante com o assunto, mas eu penso que pesar essas estruturas do corpo não pode prejudicar? Sim, pode causar alguns problemas em articulações como quadril. Então, não é o ideal. Sério? Agora, tem outros tipos de andadores, que a criança não vai encaixada, porque o andador é tipo uma fralda, né? Em formato de fralda, e a criança é colocada lá dentro. Então, agora, tem andadores que é tipo de empurrar, né? É tipo uma cadeira, mas com rodinhas, ou um carrinho, daí a criança... Tipo esse que as pessoas idosas, ou as que estão com algum problema nas pernas, usam para poder ser o corpo. E esse também não é indicado. Não, daí esse pode, mas aí ele tem travinhas. Então, quando a criança ainda não está ficando em pé, e tem uma maturidade para ir dando passinhos, a gente não utiliza e deixa travada a rodinha. Entendi, que é isso que quando a criança começa a caminhar, a gente faz com as mãos, né? Isso. A gente dá os dedinhos para a criança e vai auxiliando. Para ela ir se estimulando sozinha. Que daí ela corre de um do sofá para o outro, aí ela corre do sofá para a cama, daí... Esse poderia, respeitando... A idade da criança. O tempo que ela vai ficar em pé para poder... Sim, mostrar para os pais que ela está ficando bem firminha em pé e já consegue dar os primeiros cocinhos. É mito ou verdade, doutora Karina, que as crianças que não gatinharam, né? Independentemente, a grande maioria é por causa do andador, ou seja, tem uns que naturalmente não engatinha. Mas que ali, por causa do andador, pularam essa fase. Aí tem aquele ditado de que, aquele mito ou verdade, que depois ela vai maiorzinha, vai ficar gatinhando. Isso é verdade ou não? Não, não tem relação. E até, lembrando, né? 30% das crianças não engatinham, né? Então, elas já passam direto para a fase de ficar em pé com apoio. Aí elas aprendem a ficar em pé sem apoio e daí andar com apoio e depois andar sem apoio. Então, tem todo um jeitinho, né? Claro. De a gente estimular. Eu sempre oriento aos meus pais, né? A gente deixar o bebezinho de frente para o sofá. Então, o sofazinho na sala tem um tapetezinho, né? Coloca alguns travesseiros e estimular a criança lá no sofá, colocar brinquedinhos, aí ele vai andando de ladinho. O bebezinho mesmo vai tirando uma mãozinha e tentando se apoiar só com uma. E daí, assim, a gente vai estimulando. Ah, é uma emoção tão grande quando eles vão a primeira vez, né? Eu lembro que eu olhei para o lado e vi passando assim. Eu falei, não, é possível. É muito legal, né? Agora, uma coisa é o seguinte. Os pais que deram o andador, que ofereceram o andador, que estão vendo essa entrevista agora e pensando, isso pode ter causado problemas no meu filho? É, daí tem que dar uma olhadinha, né? Ou pensar no futuro, quem já está maior, né? Isso, conversar com o seu pediatra. Às vezes tem alguma mudança no caminhar, um pezinho torto, uma perninha um pouquinho mais torta. Daí, conversar com o seu pediatra, né? Se tiver alguma coisa alterada, daí ele vai pedir algum examezinho. Entendi. Mas fazer na rotina, até naquela visita de rotina, falar para o pediatra, olha, ele usou o andador, fiquei preocupada. É, daí o pediatra vai observar, não, o caminhar dele está tudo certinho, não precisa se preocupar. Entendi. Então, a recomendação é não usar, não oferecer. Só se for esses moderninhos que vão empurrando. E a maioria das lojas não vende mais, né? Ah, é? E eu nem sabia. Olha só que interessante. Agora, com relação às crianças que não gatinham, porque eu fiquei curiosa até em saber que tantas crianças passam por essa fase. É normal? Ou seja, os pais não precisam ficar preocupados quando isso é natural da criança? Não precisa se preocupar. Olha que interessante. Até hoje eu atendi um bebezinho de seis meses que ele já estava quase engatinhando. E tem outros de um ano que nunca engatinharam. Então, a mãe não tem que se preocupar. A minha primeira filha nunca engatinhou. Ela já foi direto para o andar e não tem porquê. Estava apressada. Agora, com relação a... Isso é uma dúvida muito grande de muitas mães, né? Que dizem assim, Ai, o meu filho já tem um ano e dois meses e não está caminhando. E aí? Cada bebê tem seu ritmo. A gente não pode ficar só vendo, assim, Ai, ou de falar, ou de caminhar. A gente tem que ver um conjunto, né? Às vezes a criança não está andando, mas fala super bem. Fala papai, mamãe, aqui, não sei, água. Fala várias coisas. Então, o cognitivo dele é um pouquinho mais avançado. Então, a gente tem que ver num conjunto. E pode ser algo que a família esteja fazendo, que não esteja facilitando esse andar? Pode ser. Talvez não colocando no chão, deixando soltinho. Então, tem maneiras de estimular o bebê. E cada bebê tem seu ritmo. Eu tenho duas filhas. Uma andou super cedo, com um ano e pouquinho, um ano e um, e a outra com um ano e seis. E eu estimulo da mesma forma. Só que cada um tem seu tempinho. Não adianta a gente ficar comparando um bebê com o outro. Nossa, olha aí. Então, o pessoal que está em casa ficou tranquilo agora com relação a isso, né? Tem que avaliar realmente um todo para ver se está tudo ok. Doutora Karina, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Seja sempre bem-vindo. Andador, não. Então, o pessoal já sabe aí, né? E sempre prezar pela saúde. E fazer esse exame, né, doutora Karina? Acho que é importante levar o exame anual. Com certeza. Anual depois que já está grandinho, né? E ainda bebezinho, ele é mensal. Mensal. Para poder fazer esse acompanhamento. Com certeza. Seja sempre bem-vindo.